Não tem outro jeito. Temos que procurar a chave dele. E foi pra isso que você me trouxe? O centro é um lugar enorme. Desse jeito não vamos acabar nunca. Olha, eu acho que tá difícil descobrir quem roubou sua casa, senhora. Minha chave! Minha chave! Encontrei minha chave! E onde estava? Eu vi um mascarado andando pela mansão e disse pra mim mesma. Pra mim mesma, esse é o ladrão das chaves. Então, Deus do céu me iluminou porque eu dei uns chutes voadores e ele soltou a chave. Estava com ele. Espera aí, deixa eu ver isso aqui. Por acaso, o Ashu te ajudou a recuperar a chave, hein? O quê? Ele fez xixi na calça do mascarado? Hein? Está bem, você ganhou. Vê, meu amor, cachorrinho. Ele estava com ela no pescoço. Toma os seus chutes voadores. Toma aí, segura ele aí. E como foi que o Ashu encontrou? Deve ter sido outra travessurinha das crianças, não é? Vamos perguntar a elas. E eu que fechei o centro, tadinha das crianças. Devem estar todas entediadas. Antônio, mas... Antônio, mas... Vamos perguntar às crianças. Vem, Matias. Antônio, por favor. Vamos. Não fale comigo. Vem, Matias. Eu quero saber. Olha aqui pra ele.